Olá pessoal, eu tô aqui no Leblon, na estação do metrô Jardim Jalá. E uma coisa que eu aprendi hoje, sempre que eu uso o metrô, eu uso esse cartão aqui, eu coloco crédito nele e vou usando. Aí uma amiga nossa aqui do canal perguntou se ela podia usar o cartão de débito pra passar pela roleta, aí eu não sabia e fui testar. Então hoje, quando eu saí de Copacabana e vim pro Leblon, eu usei o meu cartão de débito e passei pela roleta. Então a gente pode usar sim o cartão de débito para passar pela roleta do metrô e eu vou mostrar pra vocês agora. Eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu uso o metrô, eu passo na máquina, compro crédito, o crédito é gravado no meu cartão, aquele cartão azul que eu mostrei pra vocês, e uso. E quando eu esqueço de comprar crédito, vou passar pela roleta, o leitor diz, sem crédito, tem que abastecer o cartão. Então é um, aqui ó, cartão de débito, boa viagem. Então usei o meu cartão de débito pra usar o, pra passar pela roleta do metrô. Valeu? É isso aí minha gente, fica a dica pra você que estiver no Rio de Janeiro e quiser usar o metrô e não tiver cartão, o cartão azul eu quero dizer, né? Você usa esse cartão de débito, mas o débito tem que ter, ele tem que ser o cartão de débito, porém, com a leitura, como é que se fala mesmo? Ele tem que ser débito, mas tem que ter a leitura ótica. Não adianta ser só débito, entendeu? Tem que ser o débito com a leitura ótica, senão ele não, a máquina não reconhece, não faz a leitura. Eu vou pra direção Uruguai, é a direção para... para Botafogo. Na verdade Uruguai é a estação Uruguai que fica na Tijuca, mas é a linha 1, é a linha que eu vou usar para ir para Copacabana. Eu vou pra plataforma aqui, ó. Valeu, espero que seja útil pra vocês, um abraço. E nos vemos no próximo vídeo, é claro, né? Então, só finalizando, você pode usar o cartão do seu banco, cartão... cartão de débito com a... Acho que é a leitura ótica que se fala, né? E pra andar no metrô do Rio de Janeiro. Um abraço, pessoal.